Quetan Cantando, cantando Eu não quero parar Cantando, cantando Eu vou continuar Eu me escolheu Para adorador Sinto alegria Com o meu senhor A minha noite é dia Com meu salvador Que me olha e também não duvida Do jeito que eu sou Eu fico cantando Cantando, cantando Eu não quero parar Cantando, cantando Eu vou continuar Cantando, cantando Cantando, cantando Eu não quero parar Cantando, cantando Eu vou continuar Vem rapaziada Venha se alegar Aqui tem ratão Pra você cantar Não marque bobeira Deus ama você Vem agora Vem agora comigo Cantar Me gosta pra ter Cantando, cantando Cantando Eu não quero parar Cantando, cantando Eu vou continuar Cantando, cantando Cantando Eu não quero parar Cantando, cantando Eu vou continuar Cantando, cantando Eu vou continuar Cantando, cantando Só quero parar Cantando, cantando Eu vou continuar Cantando, cantando Cantando, cantando Eu não quero parar Cantando, cantando Eu vou continuar Cantando, cantando Eu vou continuar Eu vou continuar Cantando, cantando Obrigado.